Eu recebo aqui nos estúdios da TV2C, Marcelo Oguido e também Rubem Calduro, os senseis, é assim que fala, né? Pode ser, Gabi. Como que fala? Sensei, é. Sensei mesmo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, uma causa tão bacana, né? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Ah, imagina, eu que agradeço. E como você já começou dizendo, né? Uma causa realmente muito bacana pra gente poder falar de uma luta através do esporte, que vai estar aí auxiliando e ajudando, como você tá vendo aqui na telinha com a gente. Fala um pouquinho mais pra gente, Guido. Bom, Gabi, a gente, em conversa com o Rubem Calduro, a gente vendo essa situação que a gente tá acompanhando, né? Nossos amigos aí, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, essa calamidade aí, né? Essa situação que eles estão passando e muitas pessoas nos procuram, né? Pra fazer o Karatê, pra treinar, pessoas de fora, alunos, às vezes pra dar curso e tal, o sensei Calduro também. Então, veio a ideia, a gente juntos aí pensamos em algo pro Karatê, mostrar essa irmandade. E vai ser um treino em conjunto, talvez um dos maiores treinos, juntando todos os atletas, todos os Karatecas, ex-Karatecas, todos que já um dia tiveram kimono, estar juntos lá no Moringão, às 15 horas no sábado, fazendo um treino. O sensei Calduro puxando um treino, o sensei Guido estaria aqui, mas ele teve uma cirurgia ontem, não vai poder. Então, outros professores estarão juntos nessa ação, pra gente arrecadar alimentos, água, enfim, pra gente poder mandar. A gente até viu a matéria agora aí do nosso amigo Coronel Sérgio Ramos, a GM. Então, a gente vai estar levando lá também, pra isso chegar às pessoas que precisam. E, Guido, é muito interessante a gente observar as diversas uniões que estão acontecendo, né? E isso ainda mais forte na questão do esporte. A gente tem, inclusive, durante todo o treinamento aí, várias questões que são passadas. E agora, nesse momento tão difícil, para o Rio Grande do Sul também. Sim. A gente, dentro da nossa academia, no Dojo, não só o Guido Dojo, mas como a Associação Londrinense, outras academias, Gabi, sempre eu vejo e nós sempre fizemos algo social, né? Seja uma bolsa, seja um projeto esportivo pra crianças que não têm condições, dentro do Dojo, é ação de brinquedo, de frio. Então, é o melhor momento pra gente estar criando esse treinamento e chamar todos os atletas, ex-atletas, repetindo, você com o kimono, venha treinar com a gente, vários professores terão o seu tempo ali pra estar puxando um treino. E é uma troca de experiência, eu acho que é uma coisa saudável pra gente passar um sábado ali junto, fazendo o bem e também fazendo o bem pra gente, porque é atividade física. Com certeza. E, Sensei Calduro, a respeito desse treino, o senhor vai estar lá no dia passando diversas atividades, diversas formas ali de treino pro pessoal. Conta um pouquinho mais pra gente a respeito de como vai ser essa preparação. É, a ideia do treino realmente é participar o maior número possível de karatekas. Então, nós temos aí, se somar os karatekas, que já passaram na Associação Oguido Dojo, do Sensei Frank Oguido, e na Associação Londrinense de Karatê, que é do professor Norio Haritani, já falecido, nós estamos falando aí, mais de 40 mil pessoas já passaram por esses dojos, por essas academias. Nossa, é muita gente realmente. É, são 50 anos de aula que esses professores começaram aqui em Londrina. Então, em respeito a eles, em respeito à nossa arte, a gente juntar karatekas, e não sou eu que vou dar aula, são todos os professores de Londrina, todos os professores de karate, cada um mostra lá a sua técnica, mostra os seus movimentos e participa com todos os alunos. Vai ser bacana, ontem a gente teve a confirmação de, num karateka também, o Paulo Tadeu, que foi campeão pan-americano de karate, os atletas do Guido Dojo, que são atuais campeões brasileiros. Então, pra criançada vai ser legal poder tirar uma foto junto com eles, poder participar junto. Eu acho que o mais importante é que esses dojos que a gente tem em Londrina, tem essa ideia assim, a gente não forma pessoas para serem melhores karatekas. A gente tem que pegar os karatekas e transformá-los em melhores pessoas. Exatamente, nesse sentido que eu ia te fazer a pergunta agora, sensei. A gente, eu confesso que nunca fiz esse esporte, nunca tive contato algum. Mas, mesmo de fora, distante dessa realidade, sei que ensinamentos são passados, até assim, digamos, com o rigor deles serem cumpridos, nessa tradição realmente, para que as pessoas possam, e que, por exemplo, no caso das crianças, traz uma melhora, muitas vezes, até no comportamento delas dentro de casa. Sim, o objetivo da arte marcial, ela não é o objetivo de transformar pessoas em bons lutadores. Mas, através da luta, através da prática da arte marcial, melhorar o caráter, melhorar a disciplina da criança. Isso vai contribuir com tudo, com atenção, com uma melhor condição física, uma saúde muito melhor. Hoje, tanto a sociedade americana de pediatria, quanto a sociedade americana de gerontologia, tanto os dois extremos, os velhos e as crianças, a Associação Americana recomenda esportes como o karate, como as artes marciais, devido a todo tipo de estímulo que tem, né? De ter um companheiro para lutar, distância, lateralidade, velocidade, tudo isso a gente contempla no karate. E, nessa oportunidade, uma oportunidade de fazer o bem aos amigos do Rio Grande do Sul, aos gaúchos. Então, para quem está em casa, acompanhando a entrevista, é neste sábado. Se você já lutou, se você teve o seu kimono, está convidado. Convidado, Gabi, e só lembrando, né, Sensei Calduro, que as pessoas que não fazem karate, se quiserem participar, quiserem contribuir e ajudar, vamos estar lá no Muringão, a gente faz uma atividade, uma aula inicial, a gente forma grupos, as pessoas que querem assistir o treinamento, levam um quilo de alimento. Nosso objetivo é, realmente, somar forças e mostrar a irmandade. O Sensei Calduro é de um dojo, a gente é de outro dojo, e a gente tem essa amizade e esse respeito sempre tivemos dentro. Isso é karate, ter respeito ao próximo e ter essa compaixão sempre. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e também por essa união, não apenas nesse momento, como vocês disseram, dessa amizade já de muito tempo, mas por, nesse momento, estar unindo tantas e tantas pessoas em prol das famílias lá no Rio Grande do Sul. Os, fala os. Os. É um cumprimento do Karatê, muito obrigado. Os. É sábado todo mundo, né? Vocês estão muito mais que convidados, então, para poder participar com essa dupla muito bacana e com diversos outros professores também renomados. Você, que já tem experiência, ou assim como eu, que nunca nem pisou num dojo, tem a possibilidade de, através deste evento, participar e ajudar as famílias que estão precisando no Rio Grande do Sul, que perderam absolutamente tudo, neste sábado, dia 11, das 15 às 18 horas, no Ginásio de Esportes do Moringão. E, assim, você tem essa atividade muito bacana sendo realizada.